Testamento, samba de Toquinho e Vinícius de Moraes, tom Fá Maior Você que só ganha pra juntar o que é que há, diz pra mim o que é que há. Você vai ver um dia em que fria você vai entrar. Por cima uma laje, embaixo há escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Por cima uma laje, embaixo há escuridão. É fogo, irmão, é fogo, irmão. Pois é, amigo, como se dizia antigamente, o buraco é mais embaixo. E você, com todo o seu baú, vai ficar por lá na mais total solidão. Pensando a beça que não levou nada do que juntou, só seu terno de cerimônia. Que força, hein, meu chapa, que força. Você que não para pra pensar que o tempo é curto e não para de passar. Você vai ver um dia que remorso, como é bom parar. Ver um sol se pôr ou ver um sol raiar e desligar e desligar. Ver um sol se pôr ou ver um sol raiar e desligar e desligar. Mas você que esperança, bolsa, títulos, capital de giro, publique, relations e tome gravata. Protocolos, comendas, caviar, champanhe e tome gravata. O amor sem paixão, o corpo sem alma, o pensamento sem espírito e tome gravata. E lá, um belo dia, o enfarte ou, pior ainda, o psiquiatra. Você que só faz usufruir e tem mulher pra usar ou pra exibir. Você vai ver um dia em que toca você foi bolir. A mulher foi feita pro amor e pro perdão. Cai nessa não, cai nessa não. Você, por exemplo, está aí com a boneca do seu lado. Linda e chiquérrima, crente que o amo e senhor do material. Eu não acredito nisso.